Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu quero atender as minhas seguidoras amadas que estão lá no nosso grupo do WhatsApp. Elas estão com bastante dúvidas sobre o cultivo de orquídeas nesse inverno, como que elas devem proceder com regas, com adubações. Eu separei alguns cultivos para falar para vocês sobre a rega, sobre adubação. Vejam bem, esse cultivo aqui é uma semidroponia, aqui eu tenho dois dedos de reserva. Meu Deus, Lu, como que eu faço com a planta dessa no inverno? Como que eu vou proceder com a rega? Olha só, já que tem caquinhos de tijolo, caquinho de telha bem pequenininho, o caquinho de tijolo ele absorve um pouquinho da água e mantém ali aquele ambiente fresquinho e ainda eu tenho uma reserva de água. Então, gente, vejam bem, no inverno, o cultivo de semidroponia no inverno, vocês não podem manter essa água aqui, tá? O que eu acho assim bem viável para vocês estarem regando as orquídeas de vocês é para evitar o aparecimento de fungos, porque é uma estação do ano que é bem propícia para desenvolver muito fungos nas orquídeas de vocês. Aqui eu tenho essa pequenininha aqui, que é uma semidroponia em vaso de barro. Mesma coisa aqui, olha, aqui tá muito fácil para eu ver essas raízes, tá? Muito fácil. Enquanto eu tô vendo um leve verdinho nessas raízes, não precisa regar de jeito nenhum. Se você está num inverno rigoroso aí na sua cidade, que não é o meu caso aqui, eu não tenho inverno rigoroso, gente. Pessoal, não precisam regar as plantas de vocês, elas não vão morrer, gente. Podem ficar despreocupados. As falhanopes, elas têm essas folhas durinhas aqui, ó, pode ver, bem gordinhas, porque é aqui que ela armazena toda a água, né, para ela se manter nesse período que ela não pode receber muita rega. Então, aqui, como é uma semidroponia, aqui sempre fica aquele clima fresquinho e já mantém ela hidratada, gente. Então, vocês não precisam ficar apavorados em questão de rega nesse período. As orquídeas, elas aguentam tranquilamente de 10 a 15 dias ou mais, gente, sem regas, tá? Então, vocês não precisam ficar apavorados, né, que as orquídeas de vocês vão morrer, que não vai morrer não, gente, tá bom? Aqui eu tenho um cultivo no chip de coco. Lu do céu, moro na região sul e eu tô cultivando no chip de coco. Como eu vou fazer com as regas dessa orquídea, o que eu faço? É por isso que eu sempre vou bater na tecla para você, iniciante, cultiva em potes transparentes, vasos transparentes. Tá vendo aqui como vocês vão conseguir acompanhar essa raiz? Olha só como essa raiz está. Aqui é assim, gente, eu rego à noite, no outro dia já tá prateada, então no outro dia ela já precisa de uma nova rega. Essa aqui não é semidroponia, essa daqui é furado abaixo e é isopor e chip de coco, tá? Então, assim, esse substrato mantém ela super hidratada. Nós já falamos no vídeo anterior, né, como vocês devem proceder com a rega no chip de coco em dias quentes, tá? É somente quando o vaso ficar leve, você viu que secou, que é o caso dessa aqui, que tá levinha, já preciso levar para uma rega. Agora aqui um cultivo de semi-hidroponia tradicional. Costumo dizer que essa semi-hidroponia é a semi-hidroponia baixa. Lu, mas as raízes aqui acima tá muito seca, será que eu preciso regar? Vejam bem, gente, olha só a cor dessa raiz aqui, vocês estão conseguindo ver a cor dessa raiz? Essa raiz tá falando que ela está, né, hidratada o suficiente, não precisa fazer uma rega nessa planta. Enquanto essa planta tá assim, ó, aí, ó, tudo verdinha, gente, tá? Eu não preciso regar essa planta. Então, quando eu vou fazer a rega dela, que eu acho que ela é uma das, essa e outra só, que eu só tenho, acho que duas nessa semi-hidroponia baixa, eu retiro elas do orquidário, porque elas eu rego o máximo uma vez na semana, tá? E vocês aí, nesse inverno, gente do céu, nem pensar em rega, tira a água, totalmente escorre, tá? Se tiverem como colocar na frente de um ventilador pra secar muito bem esse substrato, façam isso. Que elas vão agradecer, gente. Olha só, vaso de barro, cultivo tradicional, aquele cultivo com substrato inerte, com um pouco de esfagno nas bordas do vaso. Olha, vejam bem aqui, ó, é a mesma coisa, o caco de telha, ele absorve um pouquinho da água, tá? Olha só essas raízes, super seco, tudo foi regado ontem. Pra vocês terem ideia como é a minha região, gente, super seco, entendeu? Então, aqui eu tenho cultivo com todo tipo de substrato e todo tipo de vaso. Eu sempre tenho diversidade de cultivos pra ajudar você que tá do lado de lá, gente. Pra ver a forma de lidar com esse tipo de vaso. Então, esse vaso aqui, ó, eu faço rega diária. Mas pra você que tá num inverno rigoroso, O máximo que vocês vão fazer no horário que eu vou falar pra vocês a seguir é dar uma borrifadinha com o borrifador. E tá tudo bem. Só pra manter um pouquinho que passando esse período bem rigoroso desse inverno, vocês já vão poder voltar à vida normal com as suas orquídeas, né? Se vocês cultivam as orquídeas de vocês no meio do orquidário, gente, principalmente as falhanópolis. As falhanópolis, gente, elas não aguentam essas ventanias geladas, tá? Vocês vão ver podridão mole, folhas amolecendo, vai ter queimaduras nas folhas das suas orquídeas. Então, se vocês puderem proteger um pouquinho as suas falhanópolis, se ela estiver no orquidário, pode jogar um TNT em cima, fazer uma cortininha improvisada, se você não tem onde colocar elas. Muitas pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que nem o canal Mary, Amor Pelas Orquídeas, ela já tem o orquidário dela preparado pra receber esse inverno rigoroso. Tem também, gente, a Maria e suas orquídeas, né, que moram no Rio Grande do Sul. Agora, ela está com um espaço bem protegido para as suas falhanópolis. Eu vou deixar todos esses links aí pra vocês. É um cuidado todo especial, tá? Então, veja bem o que eu ia dizer pra vocês. A respeito da rega nesse período do inverno, vocês vão ter que ficar observando a temperatura durante o dia. Vocês vão pegar aquele horário que está um pouco mais quentinho e que precisa, assim, que já passou muitos dias, 10, 15 dias e você não conseguiu regar. Pegue esse horário quentinho. Pode ser 12 horas da tarde, 14 horas, 16 horas. Se estiver bem quentinho, vai lá e rega. Se você ver que não vai secar aquele substrato, você já coloca o ventilador que elas vão secar mais rápido. Eu sempre falo isso lá no nosso grupo do WhatsApp. É, mora em uma região muito fria, as suas orquídeas não secam, usa o ventilador. As falhanópolis, elas têm essa necessidade. Elas precisam absorver a quantidade de água suficiente pra manter o seu vegetal durinho, assim, hidratado, mas não pode ultrapassar o limite do velame. Se ultrapassar o limite do velame, ficar muito tempo aqui molhado essas raízes, é onde que começa o escurecimento de caule e começa a subir esse fungos aqui para o caule da sua falhanópolis. Aí começa o problemão, não é mesmo? As meninas também citaram lá no grupo do WhatsApp a respeito da adubação no inverno. Como fazer a adubação no inverno? Gente, se não pode nem regar, né? Então, assim, muito menos fazer a adubação. A não ser que seja uma adubação orgânica, gente. Mas a adubação foliar espera aquele dia que você fizer a rega, aquele dia que estiver mais quentinho, aquele dia da semana que você vê que está uma temperatura, né? Que está bem quente, que dá pra você fazer a sua rega sem prejudicar, sem causar um apodrecimento nas suas orquídeas. Não há problema nenhum você deixar um mês, um mês e pouquinho, as suas orquídeas sem receber adubação, gente. É somente pra passar por esse período delicado, né? Porque o frio, ele prejudica muitas orquídeas se tiver excesso de rega. Se você dá um excesso de rega, as suas plantas vão cozinhar também no frio, vai queimar folhas. Então, tem todos esses fatores a se avaliar. As orquídeas que estão numa hidratação, né, gente? Que ficam aqui se ambientando, se aclimatizando. Então, gente, vocês não vão poder deixar com água na parte de baixo, né? Vai ter que tirar toda essa água. Se quiser, de vez em quando, tirar a orquídea ali daquele meio de hidratação, deixar ela secar um pouquinho, totalmente, tá? Mas o fator de você já deixar sem água aqui a reservinha dela, já vai ajudar bastante a secar. Qualquer coisa, faça igual eu estou falando. Coloque na frente do ventilador, que vai ajudar bastante. Leva para um local bem quentinho que você tem, uma área ali, né, dentro de casa e já dá uma escondidinha nelas. Olha, gente, não pode deixar essa água para você que mora aí nesse clima tão frio. Tem que despejar essa água e pode deixar, até deixar acoplado o vazinho, mas sem a água, sem a reserva de água aqui, tá? Aqui bem na entrada da minha estufinha, eu tenho as minhas coquedamas, que eu coloquei bastante plantas, né, para recuperar na coquedama e algumas bebezinhas. Então, o que eu quero dizer para vocês a respeito da coquedama? A coquedama, vocês não precisam regar de jeito nenhum, gente, ela mantém uma umidade muito boa. Tem o canal da Tassiana também, que é um canal novo muito bom, gente, que está no ar aí agora. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado da Mary, da Maria Sousa Orquídea e da Tassiana, tá? Vão lá se inscrever no canal da Tassiana, porque é uma menina muito humilde. Parte do cultivo dela é em coquedama. Eu também estou amando bastante esse coquedama, assim, não é o coquedama tradicional com muito musgo, muito esfagno, né? É um coquedama bem tranquilo, com pouco esfagno, e está dando muito certo. Olha só essa fofurice aqui. Tá vendo que coisinha mais linda? Essa aqui é uma mudinha de ludmaniana. Olha só que princesa! Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à coquedama, vocês podem estar tirando essas dúvidas com a Tassiana, é uma menina bem humilde mesmo. Ela responde todo mundo. Então, as minhas coquedamas ficam nesse beiral. Eu quero encher esse beiralzinho aqui de coquedama. Todas as plantas que eu estou querendo recuperar, eu estou colocando por aqui. Essa daqui era bem pequenininha, igual quando eu plantei a ludmaniana. Olha o tamanho que ela já está. Então, por medo. Quando a gente inicia um cultivo, a gente inicia meio receoso, né? Mas depois que dá certo, a gente vai sempre ampliando o cultivo. Se ainda ficou alguma dúvida, gente, deixe para mim nos comentários. De acordo que eu consegui, eu vou respondendo os comentários para vocês. E quem sentir vontade de entrar em nosso grupo do WhatsApp, em todos os meus vídeos, na descrição dos vídeos, vocês vão encontrar o link do nosso grupo do WhatsApp. Eu não fico direto no grupo, mas umas duas, três vezes, eu dou uma passadinha lá no grupo para ver se tem alguma dúvida, alguém precisando de mim. Tá bom? Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.